Muitas vezes você deve ter se perguntado por que o calçamento desta rua Isidoro Neves e de outras tantas do bairro Rio Branco é tão irregular. Quantas vezes você parou para pensar que é chato o solavanco que dá no carro quando você passa nessa rua? Mas existe uma explicação histórica muito interessante para contar e explicar para você por que o calçamento da rua Isidoro Neves é tão irregular. Cachoeira vivia no ano de 1927 uma grande revolução urbana. João Neves da Fontoura, que era o intendente municipal, estava levando adiante grandes obras de melhoria da cidade. E essas obras eram continuação das iniciadas pelo seu antecessor, o intendente capitão Francisco Gama. A movimentação no calçamento de ruas, no melhoramento das praças, especialmente a Praça José Bonifácio, que naquele ano estava terminando as grandes obras que lhe deram uma cara totalmente diferente. Ares europeus dominavam as ruas e as principais praças da cidade. Os paralelepípedos que eram utilizados para o calçamento das principais ruas da cidade, dentre elas a rua 7 de setembro, vinham todos de Porto Alegre e chegavam até Cachoeira em grandes chatas que atravessavam o rio. Mas, naquele ano de 1927, um contratempo que não era dominado por ninguém, justamente o tempo, o clima, não favoreciam o prosseguimento célere das obras como queria o intendente João Neves da Fontoura. Em 1927, meados daquele ano, trouxe uma surpresa, uma grande seca se abateu sobre Cachoeira. Contra o clima, o homem não pode fazer nada. E naquele ano, então, de 1927, a seca acabou mudando os planos de João Neves da Fontoura e de todo o seu pessoal envolvido nas grandes obras que estavam sendo promovidas na cidade. Com a seca, o rio Jacuí baixou muito o seu leito. E aquelas chatas que vinham de Porto Alegre, carregadas com toneladas de pedras, corriam o risco de ficarem, não é, paradas no caminho. De encalharem, inclusive. Como resolver este problema? Em 1927, corria. João Neves pretendia, no final daquele ano, concluir todas as obras de calçamento das ruas e de melhorias gerais. E ele não contava com este impasse. Como resolver o problema das pedras para concluir o trabalho? Para 1928, que seria o último ano do seu mandato, ele tinha outros planos. As obras teriam que terminar no final daquele ano de 1927. Alguém, não é, atento aos acontecimentos da cidade, assoprou para o intendente que havia em Cachoeira duas pedreiras. Uma próxima da Estação Férrea de Ferreira e outra numa localidade chamada Enforcados. E que essas duas pedreiras seriam capazes de suprir a intendência da carência de pedras, enquanto os paralelepípedos não podiam chegar de Porto Alegre, em razão da seca e do leito baixo do rio. João Neves da Fontoura, então, decidiu aproveitar as pedras dessas duas pedreiras do interior de Cachoeira. E resolveu, então, contratar o serviço dos dois empreiteiros, que eram sócios nessas pedreiras. E começaram, então, os serviços de calçamento, principalmente das ruas que ficavam nos bairros, que não ficavam próximas do centro, com muito movimento. Uma das ruas escolhidas foi esta onde nós estamos, a Isidoro Neves. Porque era uma rua, naquela época, no final dos anos 20, essencialmente de moradia de pessoas, de pouco movimento, pouco trânsito. Então, vamos começar a experiência com as pedras de Cachoeira nessas ruas. As pedras, então, extraídas nessas duas pedreiras daqui da cidade, eram bem diferentes dos paralelepípedos que vinham de Porto Alegre. Essas pedras, bem mais escuras, eram também bastante irregulares. Por isso, esta rua tem um calçamento tão diferente das demais, em razão dessa pedra, que é uma pedra genuinamente cachoeirense, e que reveste esta via de uma história que a diferencia de todas as demais. As demais ruas recebiam os paralelepípedos que chegavam às toneladas no porto de Cachoeira, vindas de Porto Alegre. Essas aqui foram extraídas daqui da cidade. Só que, mais um contratempo, estava a embaraçar os planos do intendente. As irregulares pedras da rua Isidoro Neves, logo terminaram. As pedreiras de Cachoeira não estavam plenamente estruturadas para vencer, não é, a demanda. Então, por isso, hoje, quando nós percorremos as ruas da cidade, nós encontramos poucas ruas com esse tipo de calçamento. Essas irregulares pedras, apesar de transformarem muitas vezes o motorista de um ser que vem dirigindo o seu carro normalmente em alguém que fica irritado com os solavancos promovidos pelas pedras irregulares, essas pedras têm história. Essas pedras remontam um momento da nossa trajetória, enquanto cidade que procurava melhoramento urbano, revelando uma solução que o intendente, na época, preocupado com a continuidade das obras, preocupado em não interromper aquilo que ele tinha planejado concluir até o final do ano e não frustrar a expectativa, não é, dos moradores da cidade que viam a olhos vistos as melhorias acontecerem na sua frente, tomou então a atitude de achar uma solução caseira para resolver o problema. Os paralelepípedos são de melhor fluência para o trânsito. Não há dúvida, as ruas principais estão a mostrar isto. As pedras irregulares causam solavancos, mas eu tenho certeza que você, depois que passar por esta rua, vai se dar conta que cada uma dessas pedras irregulares e muito mais escuras e brilhosas que os paralelepípedos, elas contam uma página muito interessante da nossa história. Tenho certeza que você não ficará mais raivoso com os solavancos, mas ficará satisfeito de conhecer mais uma face dessa rica história da nossa Cachoeira do Sul. Esta pedra conta história. No Minha Cidade de hoje, você conheceu a história das pedras irregulares da Rua Exidoro Neves da Fontoura e da solução muito regular que o intendente João Neves da Fontoura achou lá no final dos anos 20. No próximo Minha Cidade, você virá a conhecer outra história muito interessante da nossa cidade. Minha Cidade.